Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, faltam poucos meses para o começo da E3, a grande conferência gamer que sempre traz os anúncios, grandes consoles e grandes jogos que a gente vai ter nos próximos anos no mercado dos games. E olha só que bizarro, já vai começar a E3 em breve e também já está começando a ter um monte de vazamento das conferências. E hoje a gente vai trazer para vocês as informações que vazaram da conferência da Microsoft e Xbox para a E3 2019. Galera, vazou tudo da conferência e tem muita, muita coisa legal para poder contar para vocês, tem umas novidades pesadas. Então hoje eu e o Artie a gente vai explicar essas coisas para você, beleza? Galera, antes da gente começar o vídeo, eu queria dar só um aviso rápido. Nosso último vídeo que a gente está falando dos jogos do mês, a gente chegou a falar do Days Gone e a gente falou que a gente não ia conseguir trazer a análise do Days Gone para vocês porque a gente não tem um Playstation 4. E a gente perguntou se vocês topavam ajudar a gente ou não a conseguir um Playstation 4 por uma campanha. E muitos de vocês falaram que sim, que vocês adorariam ajudar a gente a conseguir pegar um PS4 se a gente fizesse uma campanha. Portanto, oficialmente, estamos lançando a nossa campanha de pegar um Playstation 4 para poder fazer análises, para poder fazer vereditos de exclusivos de Playstation. Portanto, galera, você pode ajudar a gente e para ajudar é muito simples. É só clicar no link na descrição, você vai ser levado para a nossa página do Central Oficial do Streamlabs e lá você pode colocar o seu nome, você pode colocar o valor que você quer doar para poder ajudar nessa campanha. Pode deixar uma mensagem ali de doação, que ela vai aparecer também nos nossos vídeos da Central, mandar um gifzinho e clicar em doar. Quando clicar em doar, vai aparecer então uma tab do Paypal, é só confirmar com as suas informações do Paypal e está feito, velho. E aí você vai poder estar ajudando a gente a pegar esse Playstation para poder trazer análises de exclusivos de Playstation aqui na Central. Então, galera, muito obrigado a vocês que estão a fim de ajudar e muito obrigado a você se você conseguir doar para a gente, beleza? Não conseguir doar, não tem problema, você pode ajudar compartilhando e espalhando a mensagem da Central pelos seus amigos. Então, muito obrigado a vocês que apoiam a ideia e muito obrigado a todos que estão ajudando, beleza, cara? Após essa grande mendigagem da Central, né? Vamos passar aqui então para a notícia de fato, que é sobre os vazamentos do Xbox. E, Lion, cara, eu estou muito, muito hypado para essa E3 da Microsoft, porque vem coisa grande aí, hein? É, cara, tem muita coisa forte vazando, vazando a conferência inteira. E como que rolou isso, galera? Foi o usuário do fórum Reset Era, o usuário Leo Carrion. Ele é verificado pela administração do fórum, que significa que ele tem uma credencial, ele já teve evidências verificadas anteriormente. Ou seja, ele é um cara que parece ser muito mais confiável que a maioria. Ainda é um rumor, mas é um rumor muito mais acreditável, pelo histórico dele, do que um rumor aleatório, certo? E o insider confiável da vez também foi o Brad Sims, tá certo? Ele que falou sobre essas informações no usuário do Reset Era. E de acordo com os vazamentos, galera, a E3 da Xbox vai estar recheada de grandes lançamentos para esse ano. E também, cara, novo console, velho. Como a gente já estava chutando, né, White, nos nossos últimos vídeos. Sim, sim. A E3 da Xbox vai começar com um novo trailer do Halo The Master Chief Collection. Já foi anunciado que ele está chegando para Steam, né? E aí na E3 a gente vai ter um vislumbre, né? A gente vai ver alguns momentos de como que está esse porting do Master Chief Collection chegando para a PC. A gente vai ter uma gameplay, parece que ele vai estar diferente, parece que não vai ser só um porting. Vai estar adaptado para a PC com um monte de coisa nova. Então a gente está curioso para ele ver isso. E também, falando de Halo, logo após o Master Chief Collection, a gente também vai ver o Halo Infinite. Vai chegar um cenário do Halo Infinite que vai mostrar jogabilidade e a data de lançamento. De acordo com o vazamento, vai ser lançado em 2020. Ah, e vale lembrar que também o novo Halo estaria disponível no lançamento do novo Xbox Scarlet. Então, cara, finalmente o retorno de Halo, né? Depois de tanto tempo. E, cara, será que vai ter tudo isso mesmo? Será que vai ser tão foda o Halo Infinite com um novo console, velho? Cara, eu já começo com um soco na boca, né? Porque assim, ano passado eles começaram mostrando o trailer do Halo. E eu acho que esse ano eles também vão começar com o Halo. E nada mais justo, eles começarem mostrando também nessa nova conferência desse ano. Halo, só que agora com gameplay e com data de lançamento, né? Sim. E estão falando que vai ser um Halo, um dos maiores Halos, né? Talvez até mundo aberto, velho. Eu acho que vai ser incrível se for. Ah, eles estão fazendo uma nova engine pro jogo, que é a Sleep Space. Então, tipo, o jogo mundo aberto, já pensou? Com nova engine? Meu Deus, velho, vai ser sinistro. É, mano. E não só isso. E não só isso. Eles querem lançar Day One no lançamento do Scarlet. Então o cara já tá emendando aqui um Halo Infinite e ainda um novo console. Meu Deus, velho, é loucura total, né, cara? Já começa forte a conferência. E depois eles vão pra outro título, outra franquia de peso, que é o Gears of War. Eles já vão mostrar, então, o Gears of War 5. Ele vai ser lançado no final deste ano, certo? E também vai ter o Gears Tactics, que também vai mostrar uma nova gameplay. Vai ter uma data de lançamento ainda pra 2019. É, ano passado eles mostraram esses três, né? Ano passado eles mostraram o Gears Pop, que foi aquele de Funko, que vai ser pra celular. mostraram o Tactics, que é exclusivo de PC, que é um jogo RTS, tipo o XCOM, assim. E anunciaram também o Gears 5 pra 2019. Então isso aqui já era esperado, assim. Agora, essas datas de lançamento, cara, tá bem próximo mesmo, né? Vai ter novo controle de Gears 5. Vai ter também o Gears Tactics, que vai lançar ainda esse ano. Então, cara, eles realmente estão querendo investir pesado em lançar bastante Gears, né? O mais breve possível. E depois disso, cara, a gente já começou com duas franquias, né? Da Microsoft. E agora tem mais uma, né? Que é o Battletoads, cara. Vai ter uma gameplay de Battletoads. E também vai ter uma gameplay de Ori and the Will of the Wisps. Eles já apareceram... Mais dois exclusivos, né? Eles já apareceram na conferência do ano passado, né? E agora eles vão estar trazendo uma gameplay, cara. E é uma ótima oportunidade da gente ver como é que os games estão indo, né? Ainda mais Battletoads, que eu tô super curioso pra ver o que eles fizeram, né? Com a franquia. É, o Battletoads, pelo teaser, trailer que eles mostraram no E3 do ano passado, vai ser um 2.5D. Então não vai ser nada de 3D mesmo. Vai ser aquilo mesmo. E o Ori, cara, até já tem gameplay desse Ori, mas a gente não tem a data ainda. A gente só sabe que vai ser 2019. Então, provavelmente vai sair aí no segundo semestre Battletoads, o Ori e os dois Gears, por enquanto, né? Tudo ainda é esse ano, cara. É pra Microsoft chegar trazendo muito conteúdo mesmo. É, o Game Pass vai ser uma delícia, né? É, pra galera que tem o Game Pass vai estar recheado de coisa, né, cara? Vai ser muito bom. Falando em Game Pass, né, eles também vão anunciar as novas expansões, as novas DLCs do Sea of Thieves. Tá prometendo trazer mais conteúdo aí pro jogo. E também vai ser apresentado na conferência da Redmond o novo jogo do Wix, da Piranha Bytes. Ele não tá especificado se ele seria exclusivo ou não de Xbox, mas ele vai ser apresentado de acordo com o vazamento aí o novo game da Piranha Bytes durante a conferência da Xbox. É, falando ainda em conferência da Xbox e anunciar, né, se é exclusivo ou não. Fora isso, ainda também vai ter dois World Premiers, né? Mais dois anúncios que só vão aparecer durante a E3 da Microsoft, que seria o anúncio do reboot do Dino Crisis, que tá pra chegar em 2020. E também o anúncio do novo Splinter Cell, cara. A gente tá ouvindo um monte de vazamento falando que a Ubisoft vai voltar com o Splinter Cell. Já teve, né, até o CEO da Ubisoft falando pros fãs se prepararem. E realmente, cara, de acordo com esse vazamento vai ter o Splinter Cell e ele vai aparecer pela primeira vez, aonde? Na conferência da Microsoft, cara. Se isso for verdade, cara, um monte de jogo novo chegando mesmo, hein, cara. Sim, Splinter Cell, cara, jogão. A Ubisoft costuma fazer isso com a Microsoft, né? O Assassin's Creed apareceu primeiro na conferência da Microsoft e depois na Ubisoft. Até a galera questiona, né? Pô, se a Ubisoft tem a própria conferência, por que ela fica lançando os World Premiers na Microsoft? É porque a Microsoft é uma plataforma gigantesca. Então tem um alcance muito grande, né? E o Dino Crisis, cara, é tipo o segundo Sidão, nosso amigo, Sidão do game. Aliás, se você não conhece o canal dele, eu acho difícil. Vai lá dar uma conferida. Ele fala que é o Resident Evil de Dinossauro, né? Sei. E vai ter agora um reboot, né, cara? Chegando em 2020. Imagina como é que vai ficar. Mano, a gente tá chegando numa época cheia de reboots pra lá e pra cá. E eu tô curioso ainda mais com a volta do Splinter Cell, mano. Falando, né, em voltas, a gente vai ter também a volta de uma franquia clássica de A Coruco Vazamento, que é o teaser do novo Fable, cara. Meu amigo, novo Fable desenvolvido pela Playground Games. A Playground, galera, é o estúdio responsável por Forza Horizon, tá ligado? Então, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles estariam desenvolvendo um novo Fable, que é um RPGzão clássico, sabe? Propósito de você poder fazer o que você quiser na sua história. E vindo pela Playground. Meio bizarro, mas... Mas pela Playground, os jogos de mundo aberto que ela faz, ela faz uns mundos muito foda, velho. O Forza Horizon é muito foda. É muito bom mesmo. E não só a Playground, também vai ter novidades da Ninja Theory, tá? Os responsáveis tanto por aquele reboot lá do Devil May Cry, quanto Hellblade, Senna of Sacrifice. Mas eles também vão estar mostrando a nova IP, a nova franquia deles, que é o Bleeding Edge. A gente vai ver um trailer teaser durante a conferência da Microsoft, beleza? Pra fechar também em voltas de franquias de estúdios, a gente vai ter um teaser de uma nova franquia, uma nova IP da Rare. A Rare, que trouxe recentemente o Sea of Thieves, vai estar anunciando uma nova franquia. Então, cara, quantas franquias novas e antigas voltando justo na conferência da Microsoft, cara? Será que a gente vai ter tudo isso mesmo chegando? Se for, vai ser muito foda. Não dá pra negar, mano. Eu acredito que sim, cara. Por exemplo, a Playground. Eu tinha uma aposta diferente pra ela. Eu já falei aqui várias vezes. Que, pra mim, eles podem estar fazendo Fable, mas o meu coração diz que eles que pegaram o projeto da Platinum, que é o Scalebound. Eu acho que eles estão fazendo Scalebound. Saiu uns vazamentos aí que Scalebound seria anunciado em 2020, lançado em 2020. Rolou um vazamento na Amazon, né? Então, cara, eu ainda tô acreditando nisso, assim, do fundo do meu coração. Quase chorando aqui. Mas se for um Fable, cara, é o RPG que o Xbox precisa exclusivo, né? Realmente. Porque o Xbox não tem exclusivo RPG mais. Ele tinha o Fable e agora podendo voltar, né? Nova IP da Ninja Theory, a gente já sabe que eles sabem fazer uma puta história. Então, provavelmente, esse jogo aqui deve ser um single player, tá ligado? E a nova IP da Rare, eu não sei o que pode acontecer aí, porque depois da decepção do Sea of Thieves, eu não sei o que esperar da Rare, cara. Não espero mais nada, né? Tipo isso. Fora isso, eles também vão anunciar que eles adquiriram novos estúdios, vão anunciar os novos estúdios que eles compraram do RSC3, mas eles não deram pistas sobre quais são. Eles só disseram que um deles é bastante óbvio, mas que não vão revelar. E aí, provavelmente, eles estão falando da IO Interactive, que é o estúdio responsável pela franquia Hitman, né? Então, provavelmente, a Microsoft ia estar anunciando que eles compraram o estúdio do Hitman. E aí, o que será que eles podem fazer, né? Eles podem trazer um monte de game, talvez, sei lá, Stealth, né? Um jogo de ação do futuro. Pode ser, provavelmente, isso, né, cara? Após isso, eles também pretendem lançar, né? Durante o RSC3, o anúncio do Xbox Scarlet e as máquinas sob a nomenclatura, que seriam a Lockhart e a Anaconda. Ou seja, a gente ia ter a nova geração do Xbox em duas maneiras diferentes, né? Que seria, basicamente, uma em streaming, né? Uma plataforma de streaming, que nem a gente estava vendo lá com o Stadia, o Google Stadia. E o outro que seria um console mais normal, né? Que a gente teria... Que a gente tem, normalmente, com disco, físico, etc. Também... Ou pode ser três, né? Pode ser um console convencional e um mais potente, tipo um Xbox One S e um X. E o Cloud ser a Cloud, né? Pode ser três coisas diferentes também. Sim, porque eles também vão falar, né? Vai ter um espaço para o anúncio também do Project xCloud, que será a plataforma de streaming da Microsoft, que é basicamente o Google Stadia, realmente, streamando os games para você pela Microsoft. E, de acordo com eles, o anúncio do xCloud vai deixar a galera de boca aberta. Ou seja, eles querem realmente dar um pau no Google Stadia, velho. A gente já trouxe isso antes aqui na central, que o responsável pela Xbox já anunciou que, tipo, o Google Stadia não foi nada demais, eles já esperavam isso. Então, mano, eles realmente estão hypados pela plataforma de streaming da Microsoft, o xCloud. E será que vai ser tudo isso, cara? Será que vai vingar mesmo todo mundo falando isso na Microsoft? Cara, pelo que o Phil falou, velho, eu, particularmente, confio um pouco nele, porque o que ele vem fazendo com o Xbox nos últimos tempos é muito bom. Então, assim, se ele falou que o que ele tem é muito bom para mostrar, deve ser melhor do que o Google, cara. Ou, no mínimo, deve ser a mesma coisa, sinceramente. Eu acho que as duas empresas vão brigar aí pelos próximos anos, pelo monopólio aí, digamos assim, vão fazer uma disputa boa aí em questão de streaming. O xCloud e o Google. O Google tem uma questão que ele consegue integrar ali o YouTube, né, tal. Então, é uma vantagem deles. Mas vamos ver o que a Microsoft vai trazer. Mas em relação a jogos, só dando o meu panorama final aqui, tem muito jogo para aparecer aí que a gente não falou, que não tem nesse vazamento. Como, por exemplo, ano passado anunciaram o Dying Light 2. É para 2019. A gente não tem data ainda. Pode ser que apareça na Microsoft de novo. A gente também tem vazamentos de White Dogs 3 para Londres, né. Um jogo em Londres agora. E também não está nesse vazamento. Pode ser que seja só na Ubisoft. Então, tem alguns jogos aí para aparecer. Cara, Cyberpunk não está no vazamento. Falaram que vai ter bastante Cyberpunk na E3. E aí? Vai estar em qual conferência? Provavelmente na Microsoft, né. Na Sony não vai ser porque a Sony não está na E3. É, exatamente. A Sony não vai. Só pode ser na Microsoft, né, cara. Então, tem muita coisa que não está nesse vazamento. Isso aqui parece ser, sei lá, um terço da conferência da Microsoft, velho. E eu estou, sinceramente, eu estou muito esperançoso para essa conferência. E fiquem ligados aqui na Central, galera, porque a gente vai fazer a conferência inteira aqui, a cobertura completa da E3, tá. Exato, a gente vai fazer a conferência, a cobertura completa das conferências da E3 aqui na Central, tradução simultânea e tudo mais ao vivo. Então, fiquem de olho, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central, beleza? E, galera, o próprio Insider, né, que fez os vazamentos, ele garante que pode haver alterações, mas não seria nada em larga escala. Entretanto, de novo, é rumor, mas é um rumor muito mais confiável do que coisa aleatória em Fortune. E muitas coisas aí já tem uma base para estar rolando, né, tipo o Splinter Cell, a galera da Ninja Theory, a galera do Playground, então, galera... Ano passado, cara, vazou um monte de coisa lá. Vazou muita coisa. A gente chegou na E3 e a gente já sabia tudo, praticamente, vazou todos os jogos na Amazon. Sim. Então, esses vazamentos de Insiders, geralmente, tem um fundo de verdade, nenhum vazamento é sem nenhum tipo de base, tá ligado? É muito difícil ter um vazamento que o cara cagou uma informação. De algum lugar, alguém falou isso, tá ligado? Sim. Então, galera, a gente pode estar esperando que a maioria disso seja verdade e que tenha muito mais coisa na conferência da Microsoft. Mano, se já vai ter isso, eu já estou hypado. Acho que já vai ser foda, especialmente pelo novo console, velho. Eu estou muito curioso para ver o que vai ter nesse Scarlet e nesse Lockhart e no Anaconda, velho. O nome Anaconda parece que ele vai chegar para, sabe assim, destrinchar, mano. Então, eu quero ver a capacidade gráfica do novo Xbox Anaconda. O Xbox Connect já é um monstro mesmo, então eu quero ver o que o Anaconda vai fazer. E, cara, novos jogos. Estou esperançoso. Eu acho que é a chance da Microsoft de virar o jogo, porque ela levou um pau violento nessa geração. E, cara, agora é a hora dela dar um pau na Sony, porque a Sony não está na E3, a Sony não tem jogos, a State of Play foi uma piada de mau gosto. Eles não têm mais games para anunciar a Sony. Então, velho, é a hora da Microsoft chegar, sabe, anunciar todos os games fodas que ela tem, se ela realmente tem esses jogos, anunciar novas plataformas aí, o xCloud, os novos consoles. E, velho, se der tudo certo, é a chance da Microsoft de virar o jogo, dominar a próxima geração de consoles. E, cara, dominar o futuro dos jogos, porque está tudo aberto para a Microsoft fazer o que ela quiser com o mundo dos games agora, né, mano? Então, é momento de ter esperança mesmo quem tem o Xbox, né, White? Sim, sim. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desses vazamentos? Vocês acham que é tudo verídico? Vocês acham que realmente a conferência da Microsoft vai ser foda que nem a gente está esperando ou não? Deixem os seus chutes aí nos comentários, beleza? E não se esqueçam de também poder ajudar a gente aí se você conseguir nas doações para a gente pegar um PlayStation, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.